E se neste Natal a energia solar iluminasse uma pequena aldeia? EDP apresenta Giving Tree. A árvore de Natal que não tem luz, mas que dá luz. Uma luz 100% verde produzida por painéis solares EDP, que captam a energia do Sol durante o dia. E à noite, trazem a magia do Natal à Alcorriol. Todos os painéis serão depois entregues à comunidade. Assim, Alcorriol está mais perto da transição energética.